E vir a Inglaterra a comer um fish and chips, peixe e batatas é como vir a Roma e ir a ver o Papa. Então, estamos aqui no melhor sítio que se pode vir aqui na Poppins. Vão a ver só? Baixa aí, senhor. E vamos ao nosso entrar e vamos pedir o nosso doce aqui no Poppins do fish and chips. O famoso foro, fish and chips. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Tengo mais also silencios em fotos e poi vejo um hotel? Ok, aqui eu tenho umiso, mas mas sim para quatro ou delas. Ah, perfeito. Ah, não é? Eu vou você mas. Um minuto. Que voisi, Teni. Ok, então eu tenho umiso. Se está ok com você também, eu tenho uma mesa e posso usar duas e duas? Ou será que vai ser 10 minutos mais long? Não, 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 não é ok. Ok. Obrigado. Escrição, por favor. Sim, sim, só você e duas, assim. Ok, ok. Você vai se abaste uma dose, hein? Um número 1, dois, 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 dois. Uma dose para ti ou eu tenho para mim, se calhar? É melhor. Já vi, não, 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 não. Você não dá uma dose. Você não dá uma dose, hein? É melhor. Essa é uma ou uma dose? Essa é uma, uma coisa regular. Regular. Bigger é maior. Bigger é maior. É o que? É maior. Um segundo. O que? É. Bem, aqui está o nosso tradicionante. Qual é? E temos o regular ou o maior? Não temos o maior carne. E tem o maior carne. Não temos o maior carne. São o maior carne. Não temos o maior carne. O que é o carne? Diese normalmente é o carne. Um dos. O carne é o carne. Tradicional são os carne. E o carne. Todos os outros. E o carne. É, todos os. Tradicional é o inglês. Sim. These dois são os tradicionais. Eu digo para as pessoas, se você gosta de peixe, vá para o haddock, se você gosta de frio, vá para o cod. O cod é mais plástico, não tem muito sabor, o haddock tem um pouco mais sabor. Ok. Um grande para os estudantes é suficiente? Sim. Ok, então um grande. Um grande para o haddock. Ok. Ok. E um fúcer? Um fúcer? Um fúcer. Um fúcer? Um fúcer ou um bão? O que é a fúcer? Você quer sobre o haddock? Coca cola. Um fúcer. Ok. Ok. Um fúcer e um fúcer. Fanta? Sim, um fúcer e um fúcer. É aquele que fazer? Não sei. É normalmente, é só isso e o fúcer. Nesse mais? O que é mais tradicionais? Você tem tudo tradicional. Eu quero experimentar o tradicional. Eu sou o português. Para ele e para mim. Posso fazer sua carne ao pescoço? É. O português de Argama, 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 o português de Argama. As bitens já que estão. Agora vamos ao resto. o que importa é o peixinho este é do bom, é do com sabor há dois tipos de peixe mas nós vamos ver o melhorzinho vamos a ver 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 vamos a ver